Crise na Educação do Rio. É triste ver a UERJ onde estudei no meio de um escândalo de cargos fantasmas. Sei muito bem o quanto a educação é importante pra você jovem e que precisa de emprego. Vou investir pesado no ensino técnico e profissionalizante. E você, que é pai e mãe e precisa de creche, eu vou garantir a vaga do seu filho. Confia! Governador Paulo Galime, 30!